Para realizar seu agendamento para a exposição do leilão do acervo Fúvio Penac, acesse nosso site, clique no banner localizado na página inicial, e em seguida, clique no botão de Agendar horário. Você será redirecionado para o site onde poderá escolher a data, e o horário, em que deseja realizar a visita na exposição. Após confirmar sua escolha, preencha os campos solicitados com seu nome, sobrenome e e-mail para contato. Clique em Agendar evento, e pronto! Em seguida, você deve receber a confirmação do agendamento no seu e-mail. Te esperamos lá!